E aí eles avaliaram essa paciente no pós-operatório, pedindo para a paciente, fizeram a circunferência do tórax, estão pedindo para a paciente inspirar e expirar, então mediram essa diferença no momento de inalação e exalação do ar. E somando essas medidas de circunferência, eles encontraram 165,5 centímetros em tórax inicialmente e ao aplicar essa bandagem, aplicar o taping com essa técnica, eles viram com o passar dos dias que foi reduzindo e chegaram até um mês depois que eles já tinham retirado a bandagem, verificaram que teve essa redução e que essa redução se manteve. Então eles consideraram que, apesar de ter sido em uma paciente apenas, que valeu a pena a utilização dessa técnica nessa paciente porque observaram a redução.